Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou aqui para vos mostrar e falar de uma edição que saiu recentemente cá, também em Portugal, visto que foi uma edição que saiu em alguns países. Nós tivemos a sorte por cá também ser lançado. É uma edição comemorativa do 35º aniversário do Alien. É mais uma edição Alien Anthology. Já cá tínhamos tido uma, que eu posso vos mostrar, uma antologia do Alien, que já tinha sido por cá. E até, era até bastante bem repleta, mas vou só para quem não conhece. Estinha nesta caixa enorme a Marai, porque traz 6 discos, com, portanto, os filmes todos. Tínhamos disco 1, disco 2, disco 3, o 4º disco, isto obviamente que são com os filmes. E aqui tínhamos um 5º disco com o Making of, a antologia do Alien. E aqui, um 6º disco com o Alien Anthology Archives. Portanto, muito material, muitas horas de material bónus. Portanto, esta edição já, na altura que saiu, já era bastante boa. Eu, na altura, adquiria. Mas, voltando à edição relacionada com este vídeo, como disse, foi lançada esta edição recentemente cá. Como referi para celebrar o 35º aniversário. Isto também inclui bastante material bónus. Para além de trazer, novamente, os discos todos. E, pronto, tem uma apresentação completamente diferente da outra, não é? É uma, digamos que uma edição mais bem complementada A nível de extras e alguns goodies que traz, como podem verificar aqui. Como podem verificar também, é uma edição que ainda está selada. Eu vou fazer o unboxing muito rapidamente. E vou-vos mostrar já mais em detalhe, então, a edição em si. Ora, então, depois de retirado o plástico que protegia a edição É-nos apresentado desta forma Na realidade, esta edição Vou-vos mostrar primeiro aqui a parte das especificações Porque depois isto tem um tipo de uma precinta conjuntamente Que sai e liberta um pouco ali a edição Estar aqui para que possam Quem quiser fazer alguma pausa E poder verificar Algumas dessas especificações Como já repararam, é uma região livre Tem legendas em português Mais de 60 horas só de material bónus E, então, isto é do género de uma cinta Que traz, então, o papel com as especificações O nosso está sobreposto a um original Em inglês Portanto, foi feito Digamos que só um papel com a tradução em português Que é colado sobre o papel original E esta aqui, portanto, faz parte do original Porque, como podem reparar, está toda em inglês Depois temos acesso, então A edição em si Que é, se não mais que a imitação De uma porta da nave Nostromo Para quem conhece bem Esta saga Sabem Ao que me estou a referir Isto, portanto Esta caixa Tem algum, por exemplo, aqui esta parte Está em relevo Estes desenhos Que mostra aqui Portanto, a imitar a parte da porta Em relevo Portanto, aqui, neste local Depois Como se fosse uma porta a abrir Faz este movimento E, então Por dentro Esta é a outra parte Agora vou tirar por completo Tipo uma caixa em cartão Mas, portanto, a fazer este efeito Temos, então Aqui um Digistack Que eu vou deixar para o final Primeiro vou-vos mostrar Aqui um envelope Com Os cartões Como diz ali Hard cards Aqui a mensagem De space No one can hear you scream Portanto, dentro do envelope Temos Estes Cartões Por trás Por trás está Em branco Só uma pequena inscrição Ali Fox Gostou um pouco mais De Desenhos De arte Conceptual Aqui os cartões Estão vistos Estão vistos Temos aqui Um poster Relacionado até com o primeiro filme Alien Cá teve como título Português É ali no oitavo passageiro Cá teve como título português É ali no oitavo passageiro Alien Alien Resurrection Se consigo mostrar Se consigo mostrar Como já devem ter reparado Traz um poster Alusivo A cada um Dos filmes Aliens Da saga Alien Este É outro póster Aliens Aliens Temos aqui Temos aqui mais Outro póster Desta vez do Aliens 3 E por fim E por fim Temos também Um pequeno Comic Comic book Alien Illustrated Story Alien Illustrated Esta aqui é a banda desenhada Os textos estão em inglês E por fim Temos então aqui este DigiStack Bastante bonito Como eu tinha já referenciado A outra edição A nível de Conteúdos de discos Já era Já era bastante boa Mas A nível da apresentação Era muito fraquinho Obviamente Porque vem Numa keepcase Plástica E estas São sempre Outro género de apresentação Não tem nada a ver Este DigiStack Com esta imagem Este papel Bastante brilhante Meio holográfico Que dá Esta imagem Bolíssima E aqui a parte de trás Do Digi E por dentro Então Temos Aqui A fazer a lesão Aos 4 filmes Então Temos aqui Primeiro filme Alien O segundo Aliens O terceiro filme Aliens 3 O quarto filme Alien Resurrection E damos novamente O disco Do making Do Alien Anthology Que é um quinto disco E The Anthology Archives Sexto disco Portanto A partir dos discos Serão Basicamente Como eu abri isto Ainda agora Não tive tempo de reparar Mas a partir Será O mesmo conteúdo Com alguma pequena exceção Mas pelo menos Os discos De extras Tanto estes dois últimos discos O making The Anthology The Alien Anthology E The Anthology Archives São Devem ser iguaizinhos Ao menos É o que me parece Agora A nível de Edição Para colecionador Não tem nada a ver Realmente Uma coisa com a outra Isto pois Encaixa novamente E depois Esta é a outra parte Irá Encaixar Como Se fosse A porta da nave Aqui atrás Não está Entra muito bem Agora sim Encaixam Estão mais Para menor Da caixa Em si Por trás Aqui Algumas partes Também São em relevo E pronto Independentemente De eu já ter Aquela Achei que Por bem Deveria ter Também Esta edição Visto que A apresentação É muito melhor Que a outra E como Colecionador que sou Acho que É uma peça Fundamental E para quem É fã Também Desta saga Ter também Esta edição Bom O vídeo Já também Já vem Um bocadinho Longo Não é Eu espero Que tenham gostado De mais Este vídeo E até Uma próxima Tchau 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 Tchau